A gente vai ao vivo agora com a Tati Simon, que tem informações pra gente sobre vacinação, gente. Porque apesar de Mato Grosso do Sul ser destaque nessa vacinação contra a Covid, aqui em Três Lagoas muitas pessoas ainda não foram vacinadas. A Tati Simon tem as informações pra gente agora. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia pra você. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias desta quarta-feira. E, Ana, eu falo de frente à central de imunização de Três Lagoas. Por enquanto tá fechada, porque a central funciona somente no período da tarde. Mas a pauta, claro que é essa, a campanha de vacinação contra a Covid-19. A gente segue ainda vacinando a população de Três Lagoas com primeira, segunda e terceira dose pra todos os públicos, viu? Inclusive, sobre isso, é importante a gente lembrar que estamos perto de alcançar a tão sonhada imunidade coletiva, né? Aquela com mais de 80% da população vacinada com as duas doses, ou pelo menos a dose única. Aqui, Três Lagoas já passou dos 70%. Bom, sobre esse assunto, eu quero falar sobre as mais de 8 mil doses de vacina que Três Lagoas recebeu ontem. Foram um total aí de 8 mil e 83 doses de vacinas contra a Covid-19, imunizantes das três fabricantes que a gente tá já acostumado a ouvir, né? É Pfizer, AstraZeneca e Coronavac. Deixa eu só fazer algumas ressalvas, né? Algumas pontuações pra comunidade entender direitinho. As três doses estão disponíveis. Se você tem interesse em receber no postinho de saúde aí no bairro da sua casa, pode procurar por lá, sim, até sexta-feira, dia 8, no período da manhã. Das 8 da manhã até a 1 da tarde. Das 8 à 1, todas as unidades de saúde de todos os bairros da cidade estão vacinando a comunidade, né? Vacinando quem? Com primeira dose, pessoas que tenham pelo menos 12 anos de idade e segunda e terceira dose, desde que atendam aos critérios que já já eu vou falar. Mas se você deseja receber a vacina no período da tarde, aí precisa vir aqui na central de imunização na Lagoa Maior. O horário é das 2 da tarde até as 6. Das 2 até as 6 aqui na Lagoa, na central de imunização. E tem um detalhe, a central de imunização vai funcionar das 2 às 6 até no sábado. Ah, eu trabalho durante a semana, correria, levar filho pra escola, não tem problema. Pode vir aqui no sábado que o atendimento vai ocorrer normalmente das 2 até as 6 da tarde. Agora sim, vamos ficar atentos aos critérios. Primeira dose, então, tá liberada pros adolescentes com mais de 12 anos de idade. Quem tem aí pelo menos 12 anos pode vir e precisa vir acompanhado do pai ou do responsável e trazer os documentos. Cartão do SUS, comprovante de residência e documento oficial com foto e também os documentos comprovando que você é o pai ou a mãe dessa criança, desse adolescente. Segunda dose também liberada pra quem tomou a primeira dose da Coronavac há pelo menos 14 dias. Pra quem tomou a Pfizer até o dia 12 de setembro e pra quem tomou a AstraZeneca há mais de 60 dias. Todos esses públicos podem retornar pra tomar a terceira, a segunda dose, aliás. Terceira dose agora pros idosos com mais de 60 anos de idade que completaram seu esquema vacinal, né? Ou seja, que tomaram suas duas doses há, no mínimo, quatro meses. Também pessoas imunossuprimidas que tomaram, que fecharam seu esquema vacinal há pelo menos 28 dias. E os profissionais da saúde também podem receber a terceira dose. Neste caso, os profissionais da saúde têm que ter concluído o esquema vacinal há pelo menos seis meses. E aí tá liberado pra todos os profissionais da saúde com mais de 18 anos de idade. Até semana passada o critério era ter no mínimo 30 anos, agora o critério de idade mudou. Vale pra, a partir dos 18 anos, que tenha concluído o esquema vacinal há pelo menos seis meses. Ou seja, todo mundo pode vir receber, tomar sua vacina, não tem desculpa. Ana, as informações são essas. Volto contigo nos estúdios.